oi gente aqui estou no Assassin's Creed Unity e essa é a primeira missão como assassino do Arnoi aqui no Assassin's Creed Unity vamos lá ver se conseguimos fazer alguma coisa mas tem uma caixa aqui bem no caminho aqui ó a primeira caixa que vamos abrir azul 250 florins grande dinheiro vamos ver no mapa o que que temos que fazer formatura depois de quase um ano de treinamento Arno finalmente está pronto para tornar-se um assassino tudo que ele precisa fazer é completar um último exercício isso ai vamos lá então primeira acelha com o âmbito treinando é subir não foi uma idéia muito boa não tem que descer de novo e é isso ai o programa da NVIDIA que o Shadowplay está dando umas bugadas não está gravando eu tinha feito quase toda a missão e feito mal feito e não estava gravando nossa vamos reiniciar a memória aqui vamos ver se dá certo agora tomara que me grave qual é a missão a missão a missão é botar o teu traseiro no lugar e não fazer perguntas pinguche eu vivo para servir eu vivo para servir é isso ai vamos ver se eu faço mais direito agora tomara que consiga tomara né tomara que o programa continue gravando não sei porque não está gravando sei que alguma falta de memória não está tudo muito bem não está tudo muito bem usar assassinato de cobertura né o cara quase que eu capotei engraçado que ali mesmo já tem um local ali para me pegar um não sei se nenhum chega ali perto olha aquele dali paciência coisa que eu não tenho tentar pegar aquele lá primeiro e se ele não me ver era bem aqui que eu queria estar droga, alguém viu como que abaixa é acho que não era importante tem que ter muita paciência para fazer um assassinato muito bem feito eu não sonharia não dá para chamar ele nem nada pode sumir quando quiser espera um segundo bebe ok Ok Esse danado não vem aqui Estranho, o que foi isso? Ah, deixa pra lá, não vale o esforço Ah, deixa pra lá Hmm Vamos voltar lá pra cima Dá mais uma olhada Tentar fazer perfeito dessa vez Se a gravação não travar Tem que ficar de olho ali Se o sinalzinho de gravação está funcionando Ah 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 Haja paciência, né Não tacar tudo logo uma vez Matar seria muito mais fácil Ah 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 Ai Ah Agora só temos um pra Matar Se eu for naquele local lá Se eu for naquele local lá Ali ele consegue ver Se eu for naquele local lá A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Será assassino silencioso dá um trabalho Parece que ele passa pertinho daqui Tomara que sim Fica atento Apareceu o sinal vermelho Não apareceu Será que se eu ficar atrás daquele carrinho lá ele me ver Esperar ele pra lá e tentar A CIDADE NO BRASIL Incrível né Venha 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 Não dá pra matar ele aqui não Caramba Não tem local pra eu matar esse filhinho Como é que eu vou matar? Quase deu Esperar ele dá toda a volta de novo Fica atento na hora que ele sair daqui Já aparece um sinalzinho Tem que ser rápido Se eu não ver Quase de sincrito Venha 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 Dois mil anos e meios depois Ai feliz Não parou aqui agora Como assim? Como assim? Que torga Paciência Ainda estamos gravando Significa que tá bom Vem aqui Configura essa Dá uma olhada nessas bolas Aqui ó Balbo de canhão Balbo de canhão Sai Ah Foda-se Cansei Ih mel Tô sem paciência Demorando mais Nossa Nossa Vixe Lourde Lourde Guilho de Rossell Concordou generosamente Com o nosso preço De 40% Um ato de desespero E o padrão Estão os detalhes Previna quaisquer problemas É claro Certifica-te de que não haja problemas Cretino Quando é que O que é que é que é que é que é que é Assassinado 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 Os malditos Sempre levam a costas E Na próxima Faça isso antes que ele grite Por que continuamos aqui Enquanto o Siver continua vivo Ele matou o Messias de la Cerca Paciência O Siver não é o povo Não fugir Ajuda-no O conselho espera Aperta 4 Aperta 4 Aperta 4 Aperta 4 Preciso saqueá-los Que eu preciso de grana Vendo para comprar mais armas Já que eu tive toda essa paciência Mais um pouquinho Não fará mal Sem testemunho Oxe Relaxe shots Aperta 5 Aperta 6 Aperta 6 Aperta 7 Aperta 10 Aperta 7 Aperta 10 Aperta 11 Tem que escapar, 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 escapar Caramba, que lugar azulado Que lugar azulado Desce, que coisa nossa Infeliz, desce Não fuja, sou um homem bom Vão me esmagar Vem aqui Você pode salvar todos, picos Fez aí um pensamento positivo É, grandão, né É, agora está bem mais fácil Eita Aí sim Vamos saquear toda Uns pingos de florinhos Mas precisamos de grana Aí Tem que treinar mais um pouco Cuidado, pingos Machucarás alguém Cuidado, desce Eita Eu perdi ele, foi muito legeiro. Eu perdi ele, eu perdi ele. Eu perdi ele, eu perdi ele, eu perdi ele. Eu perdi ele, eu perdi ele. Eu perdi ele, eu perdi ele. Isso não passa de um sonho de autopromoção. Os Templários nunca estiveram tão fracos desde que Jacques de Molay foi para a fogueira e nós estamos correndo atrás de contrabandistas de segunda linha. Tudo porque Mirabou quer garantir o seu legado. Os agentes alfandegários da França podem ficar tranquilos. Arpinon está morto. Assediar nobres aprisionados parece um pouco além da obra dele. O que os Templários planejam? Se não tivéssemos ficado um ano amarrados pela sua maldita trégua, talvez soubéssemos. Ele tem razão, Honoré. A trégua foi com o grão-mestre de Lacer. Ele morreu faz dois anos. Quem quer que seja o novo líder pode ter certeza que eles não estão parados. Poderíamos saber mais se não tivéssemos deixado Siver fugir. Siver estava lá? Eu sei que tu desejas manter a paz, mas trazer o assassino do Sr. de Lacer à justiça teria algum significado, não? Sim, teria. Mas não confunda a tua vingança pessoal com uma estratégia pensada. Se ele quer matar Templários, deixa-o matar Templários. Eu lhe ensinei tudo o que posso. Ele está pronto. Muito bem. Assassino. Eu te encarrego de ir à Notre Dame de Paris. E lá encontrares o agente Templário Charles Gabriel Siver. Irás extrair seus segredos e quando conseguir, tu lhe darás paz. De acordo com os nossos dogmas. Aí, concluído. Não fiz nada. Não acompanhei o Belly King nem nada. Lento. Fazer o que, né? Eu posso repetir. Outra hora eu repito. Então, essa foi a nossa primeira missão como assassino. Que coisa, né? Que coisa, né? É. Foi bem ruim. Preciso treinar mais. Para a próxima missão não falhar em nada. Dar umas boas andadas aqui em Paris. Matar quem encontrar pelo caminho. Vai treinar. E conseguir armas melhor. É isso aí. Essa foi a primeira missão de assassino aqui do Arnon. Assassino Creed. Assassino Creed Unity. É isso aí. Tchau. Fui. Dá um like aí. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto.